A FAM Faculdade Americana realiza na próxima segunda-feira, dia 30, a quinta edição do Emprega FAM, uma feira de emprego promovida pela instituição desde o ano de 2016. Neste ano, o evento promete reunir 700 vagas divididas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do Pátio, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana e Central de Estágios da CIA. O evento é totalmente gratuito e será realizado na sede da FAM, na Avenida Unitica, pela Portaria 1. Serão oferecidas vagas nas áreas de limpeza, produção, consultor comercial, ajudante geral, mecânico, montador, instalador elétrico, programador, projetista elétrico, técnico em segurança do trabalho, vendedor, assistente de marketing, representante comercial, entre outras. O Emprega FAM já reuniu mais de 20 mil pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O último evento foi realizado em 2019 e reuniu mais de 6 mil pessoas durante todo o dia. Mais informações nas redes sociais da FAM, arroba FAMericana ou FAM.br. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.